Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre controle de buva usando o Diquat. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e poder levar informação de qualidade até você. AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram. E então, vamos lá? Estamos aqui onde o produtor vai fazer uma dessecação para controle de buva. Estamos vendo as buvas aqui espalhadas por toda a área do cooperado, por todo esse talhão, ok? Tem umas buvas menores, né? Do que 15 centímetros, certo? E tem algumas também maiores, né? Mas predomina menos as buvas menores, certo? E vamos estar aplicando aqui glifosato mais mais o 2,4-D, daqui dois dias, certo? Choveu ontem, em torno de... o acumulado aqui já passa de 70 milímetros. E depois vamos estar entrando com o Diquat, depois de sete dias de aplicação do grifosato com o 2,4-D. Vamos ver o controle que vai estar oferecendo esse manejo, ok? Vamos ver. Aí tem algumas plantas aqui de buva. Aqui umas menores. Umas maiores. Então ela está espalhada por todo o talhão aqui do cooperado. Então estamos aqui na região de Jataí, sul-oeste do estado de Goiás, avaliando a publicação de mais um tratamento, visando o controle da buva. Aqui o manejo foi feito há 14 dias atrás. Entramos realizando aplicação de glifosato mais um alquicínico, no caso o 2,4-D, mais óleo mineral, certo? Hoje em dia, depois de sete dias, entramos aplicando o Diquat mais um adjuvânico não iônico e estamos aqui avaliando a área. Aqui tem uma parte aqui que é próximo a um rego d'água, onde tinha umas buva envolvidas. Dá para estar a gente avaliando também como é que foi o efeito dela aqui. Então estamos avaliando aqui uma área de tratamento visando o controle da buva, que é uma das ervas com resistência a glifosato. Bastante importante aqui na região, causando bastante perca na produtividade. Aqui o tratamento realizado foi realizado há 14 dias, a primeira aplicação de glifosato mais 2,4-D hormonal, né? Um alquicínico. E depois de sete dias aplicado o Diquat mais o adjuvante não iônico e hoje fazem 14 dias que foi feita a aplicação. Então estamos avaliando aqui na área, tá ok? Vamos ver aqui como é que foi feito o resultado. Aqui tem uma burra menor. Aparentemente um bom controle, certo? Aqui mais outras burras menores. Vamos estar caminhando aqui. É, teve um bom controle, principalmente nas burras de menores de tamanho. Então, teve um bom controle das burras de menores de menores de menores de menores de menores. Então, a gente já fez o manejo aqui. Essa área praticamente está pronta então para plantar. A gente só vai estar esperando então aqui as próximas chuvas para realizar o plantio. aqui mais burra. Então vamos estar avaliando agora aqui uma planta menor, certo? Praticamente ela secou. Não está quebrando no caule dela. Pode ver que ela está necrosada. Está necrosada essa planta. Está necrosada, certo? Talvez pegando uma planta um pouco maior. Vamos avaliar também. Ela já possui parte verde. Isso, ela já possui tecido um pouco mais sadio. A gente sabe que para a bulva não existe nenhum produto que vai ter um controle 100%. O ideal é estar tentando fazer o controle com tamanho menor que a eficiência vai ser melhor. Mas, no entanto, aqui para a nossa avaliação teve um bom controle. Então, continuando a avaliação desse tratamento, certo? Hoje está com 14 dias da aplicação, do início do manejo, certo? Só relembrando, há 14 dias atrás, a gente vinha de uma estiagem, certo? Choveu na região. Depois de dois dias, após a chuva, entramos com a aplicação do grifosato, mais um alquicínico, no caso 2,4-D, mais óleo mineral. Fizemos a aplicação, aí depois de sete dias, aplicação com o Udquat. E hoje fazem sete dias que foi aplicado o Udquat. Então, estamos avaliando aqui a eficiência do tratamento. Para as bulvas menores, teve um controle muito bom. Vamos estar mostrando aqui algumas plantas, tá? Por exemplo, essa aqui, no estágio menor. Tem mais plantas menores aqui também. Plantas menores, o controle foi muito bom. Vamos estar arrancando essa planta aqui, ó. Vai estar mostrando para vocês aqui. A bulva é uma planta difícil para ser controlada. Muitas dessas plantas ainda vão ser rebrotadas. Aqui já deu uma travada boa nelas, né? Já está em condições ideais aqui para começar o plantio. Vamos ver aqui, ó. Vamos estar vendo mais algumas plantas. Então, teve um bom controle, principalmente em plantas pequenas. Menores do que quinze centímetros. Mas a área, até então, outro dia estava verde. Com diversas plantas, né? Hoje, praticamente, a gente pode ver. Praticamente, a área está apta aí para realizar já o plantio. É, o ideal no manejo do plantio direto é plantar no limpo, né? Para diminuir, principalmente, a competição inicial. Então, pode ver que aqui tem muitas plantas que, com certeza, mais desenvolvida, né? Que vão rebrotar, certo? No entanto, as pequenas tiveram um bom controle. Praticamente, vai plantar aqui, então, a soja no limpo. É isso aí. AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Vamos lá. . . .